Bora lá, tocou a primeira, a intenção ia ser fazer uma entrega noturna do iFood, mas tocou a Uber, então a gente vai dar preferência aqui e não está faltando. Quando eu vejo a filha, dá muita desculpa. Não vai acreditar não, no caminho de casa, não tinha entrega para ele, dá para pintar. Galera, só para mostrar para vocês aqui, eu liguei a Uber, o iFood não estava tocando e acabou tocando uma entrega para esse cara aqui. Jorge, eu estava lendo aqui para ver se era em dinheiro ou não, faz tanto tempo que eu não uso a Uber, mas ele acabou falando comigo. Mano, a impressão é minha, ou você tem um canal no YouTube, o cara é inscrito, então vamos lá fazer a entrega para o Jorge, para a gente conhecer ele. E aí, verão, da Uber? E foi um aperto de casa, aí eu não posso recusar não. Ué? Partiu, galerinha, deixa eu ver se está perigoso, não está não. Parou, galerinha! Galerinha, mano, essa vai ser a entrega noturna, o vídeo de entrega noturna mais curto que vocês já viram, tá? Eu ia aproveitar para poder fazer mais entregas, sendo que o iFood não tocou, tá? Se eu cheguei agora de noite, o iFood não tocou. Ó, tem a mensagem dele aqui, ó. Daí, resolvi ligar a Uber. A Uber mandou uma entrega que quase não se vê nela durante o dia. Que é 3,5 quilômetros para uma taxa de 8 reais. Pô, vou rejeitar? Claro que não, né? Aí, aceitei. E, para minha surpresa, mano, essa entrega aqui é bem próxima da minha casa. Então, pô, mano. Infelizmente, infelizmente, vou ter que ir para casa, velho. Vou ter que ir para casa. Porque, mano, a Uber, velho, eu já conheço ela. E eu sei que ela não é constante, assim, nas taxas, né? Varia muito. Eu posso voltar para onde eu estava esperando e ela soltar a mesma entrega de 3,5 quilômetros por 4 reais, tá ligado? Então, eu acho um pouco estressante ficar rodando nela. Mas... Mas, assim... E outra, que eu não me planejei muito para vir trabalhar agora, tá ligado, galera? Minha intenção era vir para gravar e tal. Eu vou me organizar mais porque essa semana foi, mano, uma correria danada. Estava lá em casa com a minha namorada e aí decidi falar com ela, né? Para ela, bora gravar, bora. Então, enfim, né? Esses vídeos de entrega noturna, galera, quando eu venho gravar, eu já venho planejando, tá ligado? Não é que eu, do nada, liguei a câmera, não. Em casa, eu já saio decidido, ó. Hoje eu vou gravar. Pelo menos esses mais recentes, né? Então, hoje... Nós, futebol, gol, enfim, mano. Mas, cara... Fazia tempo que eu não gravava vídeo de entrega noturna, velho. E eu vi que vocês já estavam com saudade também. Então, eu vou voltar a gravar. Meu desejo é soltar um episódio por semana, tá ligado? Pelo menos toda quinta. Na terça, eu solto um vídeo com o mundo, o canal. E na quinta, eu solto um de entrega noturna. Beleza? Então, se Deus quiser, o canal vai voltar aos eixos. Passei um tempinho sem postar, porque ele tava tentando ter férias, tentando relaxar. Porque foi muita correria o ano passado. E é isso. Beleza? Vamos lá, mano. Fazer entrega pro Jorge. Assim que eu aceitei, ele já falou comigo. Mano, você tem um canal. É você mesmo, Paulo. Sou eu, mano. Eu fico mó feliz quando a galera me reconhece, velho. Mó feliz. Tá isso. Vamos lá. Entregar ele. Partiu o caso. Já pensava em outros projetos, né? Eu gosto de ficar planejando a semana, galera. Já pra... Nada sair dos trilhos. E ser tudo produtivo, tá ligado? Mano, esse ano... Quero produção, velho. Produção não. Produtividade. Produção é outra coisa. Caraca, olha a quantidade de entregador, velho. Vamos comigo aí, galera. Vamos comigo. Mano, ó. Um aqui. Outro lá. Maninho da bike aqui. Outro da bike aqui. Caraca, mano. Nunca tinha reparado a quantidade de entregador que tem na rua, não. E eu sou outra ainda. Lá na frente tem mais. Caramba. Mas é isso, mano. É só progresso. Tem muita... Ó, mais um aqui, ó. Muita gente que tá migrando pras entregas, porque no... Acaba não tendo oportunidade de emprego. Ou porque a renda que tá num emprego formal, assim. Não tá dando pra sustentar, né? Pra se sustentar, sustentar a família. E é isso, cada um sabe das correrias, né? Oxê. Oxê. Ó, mais um, ó. Ó, outra aqui. Caramba, tem entregador. Ó, ó. Será que que moto é essa daqui? Ah, não. Ó. Rapaz, cadê o capacete, moço? Mano, que... Ó, mais um entregador. Caraca. Mano... Mano... Ai... Ai... Eu acho... Beleza. Tamo chegando, galerinha. Mano, que confusão, velho. 7h34, ainda tá... Geralmente aqui já é mais tranquilo. Acho que foi por causa da... Das voltas às aulas. Quieto. Ó, mal gravado. Putrinho. Será que dá? Ainda dá não, mas não. Ê, 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 Ê. Menino. Caramba. Ah, é difícil controlar a moto aqui, velho. Só falta vir outro ônibus de lá, velho. O que isso acontece direto aqui? Agora, tá livre. Vamos lá, vamos lá. Tamo chegando na casa do Jorge. Eu tava pensando em editar esse vídeo, mas não vou, não. Vou deixar ele direto. Quem quiser acompanhar... Quem quiser acompanhar... Quieto. Tá chegando, mano. Limpa a câmera aí. Chegando na quebrada do Jorge. É, é, é. Hã? Cadê? Cadê? Deixa eu ver qual o número dela aqui, mano. E aí, mano, acompanha lá, mano. Beleza. Acompanha toda hora, velho. Se inscreve aí no canal do cara e dá like. O cara é bravo. Caraca, ainda fez a divulgação. Meu irmão, eu conheço esse maluco de algum canto, velho. Esse maluco aqui é de algum canto. Eu fiquei lá, castelando, castelando. Foi quando eu encontrei o vídeo. Do iPhone. Do iPhone. Aí foi quando eu lembrei. Ah, meu irmão. Tô ligado que é. Ó, tá dizendo aqui que tu tem um código. Isso. É, 4891. Tô até com vergonha. Agora vai ficar me falando. Eu tenho o canal, mas às vezes eu penso que ninguém conhece, não. Ah, pô, conhece, pô. Tem um cara daqui mesmo, um daqui de trás. Todo eu conheço aí. O cara daquelas provas lá, tudo mais. Ah, sim. O ano de 18. Eu ainda não esqueci, não. Então. Eu ainda não esqueci, não. Eu ainda tô estudando. Todo o tempo, pô. Os cara conhece tudinho aqui, pô. Ah, ah. Aí os cara acompanha lá o canal daquele cara. Que aquele cara passa altas mensagens pra todo mundo e tudo mais. Da época da prova. Então. Ah, não. Aí, tá ligado, não. Por causa disso, aí eu já acompanho há dois anos atrás já. Mas valeu, pai. Boa, não. Valeu qualquer coisa. Boa entrega aí, tudo bom. Valeu, pessoal. Tchau. Partiu casa agora. Olha, você dele. Olha, galera. Finalizei a entrega aqui. Mano, tava mostrando oito reais quando eu finalizei, doze. Olha. Então é isso. Bora pra casa agora. Deixa eu colocar aqui no GPS. Vai que eu tô fazendo uma besteira, né? Finalizei doze reais, mano. Essa valeu a pena, velho. Ainda conheci um inscrito aqui. Caramba, que top, velho. Segura, mozão. Ainda conheci um inscrito, mano. O cara super é gente boa, velho. Ainda fez o marketing pra galera poder se inscrever no canal. Ele é inscrito, galera, de uma época... Ele falou pra mim, agora vocês viram aí. De uma época que eu falava sobre prova, velho. De concurso. Mais especificamente do concurso da PM. Tá ligado? Aí, porra, mano. Que satisfação, velho. Fiquei feliz demais. Eu achava que era dez entregas. Mas até me lembrou. Deu até uma nostalgia da época que eu fazia esses vídeos. E eu vou voltar, mano. Quero até contar com o apoio de vocês. Porque, assim... Não é um tema comum. Atualmente, não mais. Não é mais comum aqui no canal. Mas, pô, mano. Se vocês puderem acompanhar. Tá ligado? Se, pô, se não gostar do vídeo. Pelo menos deixa um like. Tá ligado, galera? Só pra poder fortalecer e chegar nas outras pessoas que... Têm interesse por esse conteúdo. Tá ligado? Que é mais relacionado a estudos. Pra quem não sabe. Eu ainda estudo. Pra concurso, tá? Então... As entregas é uma maneira de me manter. Enquanto eu não consigo realizar esse meu sonho. Eu falo pouco sobre isso, galera. Porque é um projeto que eu quero fazer. Meio que em silêncio. Minha namorada também estuda. A gente tem um objetivo muito claro. Na vida da gente. Mas é um projeto meio que... Meio que silencioso. Tá ligado? Tô falando... Apesar que eu tô falando agora. Mas, enfim. A gente não fica postando direto. Mas, se Deus quiser, vai dar certo. Um dia a gente realiza esse sonho. Mas é isso, galera. O vídeo foi esse. Se vocês gostaram, mano... Já deixa um like. Se inscreve no canal. Valeu aí pro meu amigo Jorge. Caramba. Foi a entrega premiada agora. Mas é isso. Deixa um like. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram. Vai estar aparecendo aqui na tela. E é isso. Falou, valeu. Fique com Deus. Fui.